Keep your arms and legs inside the vehicle or they will be torn off and eaten. We've arrived at the 9th circle of hell. Please gather your belongings. Thanks for the ride, Stevie. Did we hug, kiss, or should I just quietly watch you approach your imminent death? Silence suits you best. Have fun with your trains, Nutcase. Hey, hey, amigos! Aqui quem fala o Goodenote trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, meus amigos, mais um episódio do Apocalipse Zumbi aqui no World War Z. Vamos lá, terceiro episódio ainda em Nova York. E esse é o último episódio desta área, hein? Depois a gente vai pra uma outra área conhecer novos horizontes zumbisticos que tem por aí, não é mesmo? Então vamos nessa, galera, que o bicho tá pegando, mano. Tá tendo bombardeio. E eu tô aqui pra estourar miolo de zumbi, mano. Pode vir, amigo. Pode vir, amigo. Pode vir que aqui é só na short, ó. Sai daqui. Vem. Ah, meus amigos me ajudaram aqui. Beleza. Vamos lá. Falando pra vir pra cá. Ok, os zumbis escorreram. Toma. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, galera. Opa, olha só, hein. Só que essa daqui acho que é a mesma que a minha, né? O que que eu tô aqui? Eu tô usando uma pistolinha. Acho que eu vou pegar essa shot aqui, que é a secundária. E ok. Molotov, eu tô usando molotov. Tô com uma outra classe aqui, acho que é exterminador. E opa, olha só. Era isso mesmo que eu queria. Opa, opa. Toma. Toma. Eu lembro que eu tinha visto o gasolina em algum lugar aqui, não é? Nossa, tá vendo muitos zumbis. O que que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Tem uma caixa pra pegar. Toma. Toma. Nossa, tem muitos zumbis aqui. Beleza, deixa eu abrir essa caixa aqui. Nossa, mexe no engano, meu amigo. Aí vem pro papai aqui, né? Vamos lá. Tô escutando o barulho de... Ah, Creeper, isso mesmo. Mas pegaram o Creeper antes de eu dar de cara com ele. Tô escutando. Olha, olha. Tá vendo? Tá vendo só? Eles ficam escondidos. Você tem que prestar muita atenção nos barulhos. Eles ficam escondidos ali só pra te pegar de surpresa. Tá, combate shotgun. É melhor que a minha. Tier 2. Só que assalte rifle, né, meu? Assalte rifle é top também. Vou de assalte rifle. Deixa eu usar aqui meu desbloqueador de portas. Que eu encontrei. Porque é sempre assim. Se tem uma porta bloqueada é porque... E você não tem o item. É porque você não vasculhou direito e não encontrou. E eu faço muito isso. E você acaba perdendo algum item muito bom dentro dessas áreas. Ó. Advance SMG Tier 3. Como que tá minha vida? Eu vou... Me curar no máximo. Porque daí eu uso esse kit médico aqui. Perfeito. Molotov tá cheia. Tá supimpo. Eu vou de SMG mesmo. Porque ela é boa. Ela é rápida. E eu tô escutando o barulho de monstro aqui, hein. Ah lá. É o peido horreiro. Aquele que você atira nele, ele estoura lá. Fica fedendo. Tá, vamos sair daqui, galera. E os zumbis aqui estão... Ah lá. Mas você fica escondidinho, meu amigo. Sai... Sai daqui. Ó o mostrão, ó o mostrão. Screamer, Screamer, Screamer. Vai gritar, não. Sai. Sai daqui. Eu gostei bastante dessa classe aqui, Molotov. Eu achei ela muito boa. Eu quero explorar os outros trens aqui, ó. Que isso, cara. Deu uma tossida aqui que eu pensei que tinha sido eu. Acredita mesmo eu não tossindo? Eu pensei... Aí você me deixa muito feliz, meu... Meu caro soldado. Desse jeito eu fico muito feliz com uma bazuca dessa. O único problema é que é um tiro só também, né. Ela é excelente, mas... Ok. Vamos ficar juntos. Toma. Molotovs. Maravilha. Tava precisando ver que eu gastei tudo ali em cima. E esse jogo é incrível, né, galera. Vocês... São incríveis, mano. Olha esse jogo aqui, sério. O lugar é uma trapa de morte. Temos que sair. Tava vendo o apoio do primeiro episódio. Nossa, fiquei muito feliz, sério. Muito bom. Ainda não teve convidados ainda, galera. Porque... É difícil a gente ter... A gente combinar pra gravar. Tá sendo muito difícil. A gente tá tendo... Divergências em horários. Tá sendo muito complicado. Mas vai ter vídeo com outras pessoas, então... Vai ter vídeo co-op ainda nesse jogo. É porque a gente ainda não teve... A oportunidade de... De gravar juntos, ó. Vem, corre aqui. Eu tô escutando o barulho de Screamer. O Screamer é o que grita. Olha lá. Vem. Toma a facada. Toma a facada. Eu sou do seu tamanho, meu parceiro. Tô jogando com esse cara aqui... Porque o cara parece um muro, né, mano? Muralha. Eu gosto de jogar com... Com aquela personagem. Toma. É só facada, meu querido. Só facada. Bom, deixa eu correr pra lá logo. Porque a viagem é longa. Tô vendo que aqui vai vir horda, ó. Ó, eu achei... O item pra estourar. Dois já, hein. Até o momento eu não deixei escapar nenhum, galera. Não, não. Vamos lá, pessoal. Fiquei um caminho fora daqui. Ok, esse daqui não é automático. Vamos ver se a gente dá sorte. Ok. É, tá bom. Poderia vir algo mais interessante, né, porque... A gente tem que ficar explorando pra encontrar isso. Tá, esse daqui... Vamos ver. Eu vou colocar ele aqui, porque parece que vai vir muito zumbi dessa área. É a área que eu vejo fechada, só que... Com aquela sensação, né, de... Um monte de bicho. Tem mais duas caixas aqui. Outro desse daqui pra gente usar. Nenhum automático até o momento. Eu gosto dos automáticos. Vamos colocar aqui. Machine... E tem mais uma caixa de duas, na verdade, né. Aqui é pra Molotov. Esse daqui é de alta voltagem. Pô, vou colocar aqui bem no meio, ó. Mas esse Creeper... Esse Creeper é um bricalhão, né? Você é um bricalhão, né, Creeper? Ô, time. Muito obrigado, time. Vocês são incríveis. Tá, coloca aqui. Deixa eu me curar. Tá, parece que não tem mais nada aqui pra pegar. É... Eu preciso do kit médico. Que eu acabei de usar, né. Porque eu tomei uma surra ali. Meu time não tava me ajudando. E vamos nessa, que eu ainda tenho uma bazuca. A única utilidade que eu vejo a bazuca é pegar uma horda bem grande acumulada e acertar... Opa, pera aí. Que isso, mas... Ou nenhuma torre automática. Tá, vou colocar aqui... Vou colocar na lateral aqui. Colocar no meio, né. Porque a gente tem a torre nas laterais. Pronto. Protegido. Vamos nessa. Apertar o botão porque o bicho vai pegar. Pode vir, zumbizada. Tô pronto com a minha machine gun. Pera. Nossa senhora. Tô escutando o barulho de screamer. Tá, acho que eu tô... Nossa, tá vindo. Bora. Bala neles. Bala neles. Pode vir, zumbizada. Pode vir. Tá tomando choque, ó lá. Já era. Acabou. Não sobrou o zumbi pra contar a história. Ó, tem mais ali, ó. Primeira horda. Tá vindo mais. Sabia que ia vir mais. Só que pode vir, que eu ainda tô cheio de bala pra vocês aqui, amigos. Pode vir, cabrons. Deixa eu usar o outro aqui agora. Acabou, cabrons. Venha. Nossa, nem vi que tinha um negócio pra estourar ali. Eu só atirei, viu? Ok. Tem uns zumbis que ficam caídos, ó. E vem mais, ó lá. Já vou acertar lá de cima, ó. Já tá caindo o morto. O morto tá morrendo. O morto matando o morto. Tá, agora vamos usar aqui a SMG. Boa. Tranquilo. Opa, tô escutando barulho de bichão, hein. Ó lá. Sai fora. Logo dois ainda, desses fedidos. Molotov. Estou começando a vir das laterais. E, nossa, tem muito ainda pra vir, galera. Munição só tem ali embaixo. Bora. Tá, deixa eu jogar mais uma Molotov ali. Vou pegar mais Molotov. Tem ajudado bastante. Que isso? Nossa, acabei com ele bem na hora. Boa. Molotov é muito bom. Gostei dessa classe. Tá, tem que apertar o botão de novo. O que aconteceu? Ah, tá. Ligamos o trem agora. Deixa eu pegar munição. Que o bicho tá pegando. O bicho tá pegando. Bora. Vou usar todo o meu Molotov aqui. Nossa, mãe cai... Pensei que era do meu time, mano. É um zumbi. Bora, time. Bora, time. O que é isso aqui? Dá pra abrir aqui também. Mas é brincalhão, né? Mas esse Creeper é brincalhão. Olha o time. Meu Deus do céu. Esse time tá lindo hoje, hein. Vou até sair correndo aqui. Nossa, esse meu time tá muito brincalhão hoje. Vem, time. Vou sair vazado daqui porque eu tô sem kit médico. Tá ficando insano. Tem uma maintenance aqui em 09. Boa. Acabou. Zeramos. Claro que não, né? Claro que tem muita coisa ainda. Vamos lá. Esses tônios estão vazos para o rio. Estamos próximos. O que ele falou? Que o Thanos entrou no river? É isso? Ah, vou de... Deixa eu ver esse daqui. Não. Esse daqui, ó. Também não. Continuar com a minha SMG. Porque tá supimpa desse jeito. Sai daqui, miserável. Não vai me pegar de surpresa, não. Toma. Toma. Estou reluadado. Havia uma caverna. Nós podemos sair. Tá dormindo? Por que zumbi? Começou a gameplay e já você tá dormindo ainda. Poxa, não achei o negócio dali, hein? Tem uma caixa aqui pra pegar a arma. Encontre a saída. Nossa senhora, olha o tanto de zumbi. Olha o tanto de... Eu não sei nem como que agachem nesse jogo, tá? Corre. Antes que aquela horde acorda. Ninguém descobriu que eu tô aqui. Boa. Essa porta vai fechar, né? Fechou. Boa. É, os... Os bots, eles teleportam. Então, vou usar o kit médico de novo. Vou curar. Vou curar aqui. Quem que tá ferido? É o Tachão. O Tachão. Deixa eu curar ele aqui, porque ele tá um metade do HP. Eles ainda não têm essa inteligência artificial pra se curar, né? Assault rifle, é esse que eu queria, ó. Maravilha. Desse que eu gosto. E vamos nessa. Nossa, eu tô vendo... Tô vendo muito de zumbi. Nossa, mas daí... Mas daí eu tô lascado agora, né? Eu tenho a bazuca. Eu não vou levar a bazuca não, porque a bazuca é um tiro só. Nossa, peraí. Assault shot, né? É pra já. Eu prefiro assault shot, né? Porque ela tem um tiro bem rápido. E ela é muito forte. Nossa! Era por isso que eu falei pra vocês, ó. Vem, zumbi. Vem, zumbi. Vem, zumbi. Vem. Boa. Oh, 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 oh. Opa! E a torre ali? A torre tá rebelde, mano. Como que eu vou acabar com uma shotgun? Consegui. Vamos destruir já. Nossa, deixa eu pegar essa crossbow. Eu conheço essa crossbow. Caso você não conheça, vai conhecer agora, ó. Pou. Para de gritar aí, ô palhaço. Tá chamando o zumbi. Nossa, acabou de explodir uma mina nas minhas costas. Vamos sair daqui, vai. Traca essa porta aí. Vamos vazar daqui. Oh. Oh, oh, oh. Escutei o barulho. Toma. Pilanta. Agora eu te peguei primeiro, né? Nossa, minha vida tá um luxo, minha vida. Deixa eu me curar aqui. Pegar munição. Essa crossbow aqui, o tiro dela é explosivo. Ela é excelente, galera. Para acabar com a horda de zumbi. Principalmente agora que vai vir muita coisa. Automático. Boa. O que eu tenho aqui? Vou pegar essa MGL aqui. Que vocês já sabem, né? Auto Torrent. Tem mais caixas aqui, eu nem vi. Opa. Tem uma caixa ali. Aqui tá fechado, não tem o item. Eu não tenho quebra-portas. Kit médico. Tô escutando barulho de monstro. Não sei qual monstro. Creeper. Tem um rádio aqui que não dá pra ligar. Toma. Cadê? Ah, mas eu acertei eu mesmo. Ó, tem duas caixas ali em cima. Bora. Tô enrolando muito aqui, véi. Demorando muito aqui. Deixa eu ver. Espero que seja mais automática. Não. Onde que eu posso colocar? Eu já tenho um ali, eu vou colocar outro aqui. Acho que vai ser bem útil. Apareceu um rádio ali, ó. Aquele ali, acho que dá pra ligar. Vamos lá. Pegar agora a... Aquela torre que não é automática. Essa machine gun aqui. E boa. E vamos lá. Que a gente tem que... Dá pra pôr aqui, ó. Beleza. Vamos nessa. Boa sorte. Porque a treta vai rolar agora, hein. A gente vai ter que puxar o barco. Pra depois fugir com o barco. Parece que aqueles barcos... Esqueci o nome que leva carro em cima. Esqueci o nome agora. Aqui é um kit médico? É um kit médico, né? Tá. A horda... Ó o pedido. Morreu pelo... Olha lá. O bicho vai pegar, hein. Eu não consigo acertar eles. Eles precisam ficar... Grudados na parede pra acertar, ó. Ó como que é boa essa arma aqui, ó. Contra essas hordas. Só estourando. Só acabando com... Com o pezinho deles. Eles precisam fazer pezinho um pro outro... Pra eles conseguirem escalar, né. Só na tranquilidade. Tem que ir lá dar restart no... No botão. Recarregando. Toma. O Screamer... Ele sempre fica nos lugares mais difíceis pra acertar ele, ó. Esse bicho... É muito chato, véi. Nossa, daqui eu não vou acertar ele, não. Toma. Ai, 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 ai. Nossa, velho. Pera. Deixa eu acabar com aquele Screamer. Para de gritar. Cara chato. Bom, ainda bem que eu já tô aqui, porque daí eu já vou me curar. Pegar o kit médico. Tem que dar start de novo. Ô, caramba. Tá. Isso daqui que eu peguei era pra bomba, né. Então vai dar pra usar já. Maravilha. Já tem um monte aqui, ó. 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 Já era, zubizada. Agora eu venho aqui, dou mais um estouro. Esse daqui é claro que não é a força de um MGL, né. Mas pelo menos ajuda. Acabou minha munição. Será que tem munição ainda naquela torre? Não, não, não. Recarrega rápido. Vai, 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 vai. Já vou jogar dois Molotovs aqui. Pra segurar eles. Toma. Pegar Molotov. Sair daqui o mais rápido possível. Nossa. Taca fogo neles. Restocar de novo. Tô escutando o barulho de Creeper. Boa. Nossa, tem que dar restart de novo. Eu tinha esquecido. Ou deve ter acontecido de novo e eu não percebi. Preciso de mais Molotov. Sai daqui, Creeper. Eu acho que é o último agora. Eu acho que é o último. Preciso de munição. Senão eu ficava ali já. Preciso de munição e Molotov. Vou pegar isso daqui agora. Munição. Apesar que agora não precisa de munição. Eu vi o bicho ali, hein. Ok. Queimando a base, eles começam a cair. E todo mundo começa a queimar. E o barco tá chegando. Boa. Boa, boa, boa. Vamos vazar daqui. Olha lá. Acaba com aquele grandão ali que ele... Se ele pegar, ele arrebenta até eu que sou do tamanho dele. Olha lá. Pegou o cara ali, foi assim um boneco. Bora, barco. Bora, barco. Que os bichos tá chegando. Ok. Ah, ele já estourei. Chegou, 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 chegou. Vambora, vambora. Falta muito pouco. Boa, galera. Vamos pro barco. Vamos vazar daqui. Pode vir, zubisata. Pode vir. Que agora vocês não conseguem me pegar. Vamos ver, ó. Que isso, mano. Pulou igual um golfinho ali, né. Mergulhou. Com gosto ali, né. Boa. Boa, galera. Conseguimos. Eles caíram na água. Boa. Eu não lembro se eles são fracos na água. Eu sei que... Eles, claro, caiu na água. Eles não conseguem nos alcançar, mas... Não lembro se eles morrem com a água, assim, de... Sei lá, né. Tá morto já? Tem pulmão? Pra que pulmão? Mas é isso, amigos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vou ficando por aqui com mais um episódio. Esse foi o último episódio de Nova York. Agora a gente vai pra uma outra área. Que eu vi que tem agora Jerusalém. Tem mais duas outras áreas pra ir. Então, vamos seguir viagem com as novas aventuras. E World War Z. O apocalipse tá daquele jeito. Tamo junto. Obrigado. Se você puder deixar o seu like pra dar aquela força. Agradeço bastante. Um abraço e... Falou!